Olá, pessoal, tudo bem? Voltei pra mais um vídeo e hoje eu vim falar com vocês do shampoo e do condicionador da marca Trust, da linha Equilibrium, tá? Que é essa daqui, ó. Eu trouxe pra vocês essas amostrinhas, porque é o que eu tinha aqui pra testar, tá? Aí vocês vão falar, mas só com amostra não tem como, né, você dar a sua opinião. Gente, tem, né? Tem, eu usei, de primeiro eu já sentir. Então, eu vou falar com vocês o que que eu achei. Vamos lá? O que eu sempre gosto de falar pra vocês, logo no começo do vídeo, é tenha em mente que cada, os produtos, na verdade, cada um vai funcionar de um jeito, em um tipo de cabelo, enfim. Eu vou falar pra vocês sempre qual é o meu tipo de cabelo e aí vocês vão se identificar ou não, né, pra ver se talvez vai ser parecido o efeito. Meu cabelo, é, tá com a raiz virgem, ó, dá pra ver, né? Tá com mais ou menos um dedo, tem nem dois dedos ainda, tem um dedo de raiz virgem, tá? Tá? O resto é cabelo que já foi descolorido três vezes, já usei decap color, já colorei várias vezes, já apliquei camaleão color, que é um vídeo super polêmico aqui, enfim, já fiz muitas e muitas coisas, tá? Então, meu cabelo é um cabelo aqui, daqui pra baixo, ó, principalmente contra a luz, dá pra vocês verem, ele tá todo quebrado, as pontas eu tenho cortado, tá? Porque elas tão ruins, meu cabelo também tem progressiva, tá, gente? Então, ó, tá aquela ponta espigada, não tá boa, né, dá pra ver, ó. Então, tudo que eu testo aqui e falo pra vocês é com base em um cabelo muito, muito danificado, tá? Que tá emborrachado. Então, se o seu cabelo é virgem, se você não faz nada química, nada, o que eu falar aqui, provavelmente pra você não vai servir, tá? Então, é melhor, talvez, você procurar a resenha de alguém que não tenha química no cabelo. Agora, se você faz sua química, aí pode ser que você se ache aquilo que eu vou dizer. Vamos lá, eu fiquei muito curiosa, porque eu vi muita gente falando sobre o shampoo e condicionador da Truss, né? Eu sempre ouço falar daquele de hidratação, acho que é o Ultra Hydration Plus, alguma coisa assim. Eu não tinha, não tinha pra testar, mas eu fiz uma compra aqui e acabei recebendo a amostra do Equilibrium, que pra mim foi bom, que é pro meu tipo de cabelo, né? A raiz mais oleosa e as pontas mais secas, né? Então, assim, gente, primeiro eu vou mostrar pra vocês a textura, porque eu sempre quis ver, mas não é todo mundo que mostra, eu até fiz questão de não usar tudo pra poder trazer, ó, o shampoo é assim, transparente e ele é bem consistente, ó, não é aquele shampoo aguado não, tá? Então, assim, é bom, achei bom, tá? E eu achei que ele faz, gente, muita, mas muita espuma, é um, é assim, o sensorial de lavar o cabelo com ele é uma delícia, ele tem um cheiro de planta, tá? É muito bom, muito bom mesmo e fica no cabelo, é um cheiro refrescante, tá? Mas ele não, eu quis saber isso e não vi ninguém comentando, ele não deixa, tá? Aquela sensação de geladinho no couro cabeludo, não deixa, tá? É só o cheiro mesmo que é um cheirinho gostosinho, refrescante. Então, gente, o que que eu achei? É, na hora de lavar o cabelo, nossa, você sente realmente, o cabelo fica muito gostoso, né? Aquela sensação de cabelo limpo, porém, eu senti uma pegada muito hidratante, desde o shampoo. Eu achei que esse shampoo, ele é, assim, ó, extremamente hidratante, apesar dele ser transparente. E aí, entra o grande problema pra mim, que eu vou comentar com vocês no final, tá? Vamos lá. Condicionador, também tem a amostrinha, eu vou mostrar aqui pra vocês. Tem o mesmo cheiro, né, logicamente. E, tá aqui, ó, o condicionador. Ele é um condicionador grosso, ó, não cai do dedo, tão vendo? Olha só como ele é grosso. Ele parece até uma máscara, tá? De tão grosso que ele é. Isso é um ponto bom, né, porque não tem nada pior do que você comprar um condicionador pra condicionar o seu cabelo. E aí, você aplica e é a mesma coisa que nada, né? Porque o negócio é tão ralo, que não parece que nem efeito tem, né? Principalmente no nosso cabelo, que tá danificado. Eu achei ele hidratante, sim, gostei. Achei também que tem uma boa textura, cheiro maravilhoso. Não deixa a sensação de engordurado, tá? Tá? Mas... Aí entra agora o más. Só pra deixar claro, gente, eu nunca fico lendo com vocês aqui fórmula, ingredientes, porque eu acho que isso daqui tudo, vocês têm acesso, né, no site, tem lá escrito pra que que é. Se você entrar no canal da Trust, tem aqui no YouTube, você vai ver, eles vão falar dos ativos e pá, piriri, pororo. Só que na prática, a coisa é diferente. Então, o que pra mim interessa é a prática e é por isso que eu falo dela, tá? Pra falar de fórmula, vocês têm aí outros canais, mas eu gosto é de falar do resultado, que é o que eu quero ver, né, no meu cabelo. E aí, o resultado foi... Eu não gostei, tá, gente? É isso mesmo, eu não gostei. Eu me decepcionei não com o produto em si, tá? Porque o produto é bom, sim. Minha mãe, por exemplo, que tem o cabelo mais seco, provavelmente ela vai gostar muito, porque vai demorar mais pra ela precisar lavar, né, e ela tem o cabelo bem mais seco que o meu, então, pra ela vai ser super ok. E eu acredito que pra muita gente, né, realmente deve ser muito bom, afinal de contas, tem tanta gente recomendando. Mas como eu já testei outros produtos dessa categoria, categoria, digamos assim, eu senti, tá, no meu cabelo, peso. Sim, gente, eu senti peso. Então, o que que ficou parecendo? Um, meu cabelo, de um dia pro outro, já senti necessidade de lavar, tá? Eu achei que a raiz ficou oleosa, mais rápido até do que normalmente ela fica, o que pra mim foi um ponto negativo, porque, né, se ele é específico para, é, couro cabeludo oleoso, digamos assim, né, raiz oleosa, então eu esperava que ele fizesse, né, me desse aí o intervalo maior entre lavagem, mas eu achei que ele fez o contrário, eu achei que ele me obrigou a lavar o cabelo antes, tá, até do que eu lavaria, porque normalmente eu pulo um dia, mas com ele não deu pra pular um dia, porque eu lavei o cabelo pela manhã, e aí no outro dia de manhã já tava super oleoso, parecia que tinha dois dias que eu não lavava o cabelo, então eu fiquei assim, poxa, tá alguma coisa errada, né? Mas tá tudo bem, gente, é como eu falei, sabe, pro meu cabelo não deu certo, mas talvez pro seu D, eu não testei as outras linhas, as outras, tipo, a Ultra Hydration, tem a linha Miracle, tem a Infusion, eu não testei nenhuma das outras, então não quero dizer que a Truss seja ruim, pelo contrário, amo os produtos da Truss, mas essa questão do shampoo e do condicionador não rolou pra mim, tá? Se você tem o cabelo mais seco que o meu, provavelmente você vai gostar, tá? Se o seu cabelo é mais oleoso que o meu, provavelmente, talvez, você não vai se dar tão bem assim também, tá? Então, assim, eu vou recomendar pra quem tem o cabelo seco, tá? E eu acho que ele vai ser ótimo, principalmente pela questão que eu falei pra vocês, até o shampoo é mega hidratante. Agora, se o seu cabelo tem tendência à oleosidade, eu já não sei, tá? Eu fico receosa de indicar e você comprar e se decepcionar, né? Então, recomendo, assim, se for possível, que vocês testem como eu fiz, tá? Mostrem aqui. Eu ainda tenho curiosidade, tá? De testar, eu acho que deve ter uma linha específico pra cabelo totalmente oleoso. Se tiver, eu conseguir testar, eu trago pra vocês, que aí eu acho que vai dar certo pra mim. E só pra constar, gente, eu sou acostumada a lavar o meu cabelo só com shampoo de limpeza profunda ou aquele bem limpante, transparente mesmo, tá? Então, talvez seja por isso que o meu cabelo ele estranhou, né? Quando veio um shampoo tão hidratante, ele sentiu o peso, né? Ele, não sei, mas não deu certo, tá, gente? Mas pro que eu gosto, talvez, pro que você goste, ele dê certo, certo? Mas é isso, eu queria só trazer a minha opinião. Como eu falo de vários produtos aqui, né? Já dá pra vocês terem, mais ou menos, uma noção do que me agrada, o que não me agrada. E, infelizmente, essa linha aqui não deu certo pra mim, tá? Mas se você usa e gosta, comenta aí que eu vou querer saber. Se você usa outro da Truss, comenta aí que eu também quero saber. Pra gente poder, né, trocar aí experiência, que eu acho que o YouTube tá aí pra isso, né? Não é pra gente brigar, se matar, porque uma gostou e a outra não. É só pra gente trocar experiência mesmo, talvez. Você que tá com o cabelo como o meu, me deixa aí uma dica, de outro e esse outro dê certo, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!